A primeira parte aqui do nosso papo, ela necessariamente passa pelo reiki em relação a questões ligadas a pessoas desencarnadas. Então, posso enviar reiki para pessoas desencarnadas, pessoas que já morreram? É claro que pode. E é claro que isso ajuda muito. A gente sabe que há uma comparação muito comum do momento da morte com o momento do nascimento. São ciclos pelos quais a gente passa e muitos já fizeram essa comparação. Uma vez que um espírito, vamos chamar assim para quem segue a linha mais espiritualista, que ele encarna, nos primeiros momentos, nos primeiros anos, ele ainda precisa se situar. Ele ainda precisa entender muito bem como as coisas funcionam e isso leva algum tempo, que é justamente aquela primeira infância, onde uma série de apoios, uma série de ajudas, uma série de suportes são necessários para que a pessoa, então, se estabeleça. Algo semelhante a gente imagina que aconteça quando a pessoa desencarna. Ela leva um tempo para se ambientar com a nova realidade e, nesse momento, uma aplicação de reiki. E aqui a gente está falando de uma aplicação, de uma entrega de uma energia que, muitas vezes, é extremamente útil para que a pessoa desempenhe ali as funções e que ela passe ali por aqueles processos que ela precisa passar. Então, isso é, sim, uma ideia muito positiva, uma ideia muito boa. E a pergunta, né? O que é que preciso? Quais são os símbolos? Qual é o processo que eu preciso? Gente, como eu sempre falo, né? Você, para fazer uma aplicação de reiki, você precisa usar o bom senso. Se você vai fazer uma aplicação de reiki em uma pessoa desencarnada, você concorda que é bem pouco provável que você consiga fazer isso presencialmente. Lembrando que, presencialmente, a gente está falando de estar dentro do campo áurico da pessoa. E esse campo áurico, no caso de uma pessoa desencarnada, não está necessariamente ali no corpo. Então, não adianta você fazer uma aplicação presencial em cima do corpo de uma pessoa que desencarnou há pouco tempo ou algo do tipo. Logo, uma aplicação para desencarnados, ela exige, no mínimo, o nível 2. Porque você vai fazer a sua aplicação à distância. Então, você vai precisar, ali, utilizar, pelo menos, o Ronsha Zezionem e o Choco Rei. Para quem, eventualmente, não esteja familiarizado com os símbolos, a gente tem aqui os cursos, tá? O curso de nível 1 gratuito, ele agora está em um curso permanente, tem um curso gravado permanente. E ali você vai entender quais são as atribuições, quais são os processos próprios de cada um dos níveis, para que eles servem, uma coisa que, geralmente, as pessoas estranham. Mas eu sempre falo muito isso. Mas, não necessariamente, todo o Heikian precisa ter todos os níveis de Heikian para ser um excelente terapeuta. Tem muita gente que consegue trabalhar muito bem com o nível 1, tem muita gente, a grande maioria, que consegue fazer trabalhos bastante completos, tendo o nível 1 e 2. Em alguns casos, o nível 3 é interessante. E o nível 4, o nível 3B, como alguns chamam, é mais voltado aí para quem quer formar Heikianos. Mas tudo isso você vê no curso, tá? O link está aqui na descrição. E eu vou falar um pouquinho sobre isso, hoje, no final da live. Ok? Então, o envio para desencarnados, a gente sempre recomenda que ele seja feito por alguém que tenha, pelo menos, o nível 2. Ali você pode ter no teu caderno uma parte, né? Uma divisão do teu caderno, especificamente para desencarnados. Alguns alunos, inclusive, já me disseram que fazem algo que eu achei muito interessante. Ah, André, eu gostaria de usar a caixinha para envios regulares, envios como esse que a gente faz aqui, né? Na nossa live, para um grupo de pessoas. Tem muita gente que utiliza para isso a caixinha. E tem um caderno só para desencarnados. E o argumento que a pessoa deu foi bastante interessante, que o caderno se torna confortável para isso, porque não há substituições, não há muita mudança em relação a aquelas pessoas. Você pode mandar por um tempo indefinido, não importa quanto tempo a pessoa já tenha desencarnado, você pode endereçar o reiki para essa pessoa e ela receber esse reiki em qualquer momento em que ela esteja passando. Para quem é espírita, para quem é espiritualista, mesmo que a pessoa já esteja até reencarnada, seja uma pessoa que já faleceu há muito tempo, ela recebe, sim, esse envio e ele vai favorecê-la, sim. Então, você pode ter ali o seu caderno, ter ali a sua caixa específica para esse tipo de envio. Ok? Obrigado. Obrigado.